Eu não quero dizer que às vezes, eu falei aqui da imprensa, falei do torcedor, e tenho que falar do que aconteceu hoje pós-jogo. A TV Globo, ela se lixou para o espetáculo. O grande espetáculo proporcionado pelo que nós vimos, emocionante e tal, ficou em segundo plano quando acabou o jogo. O Messi não foi o grande personagem do que acabou de acontecer, nem o Mbappé. Eles se transformaram a despedida do Galvão Bueno num assunto mais importante. Tudo bem, respeito o Galvão, tenho trajetório. Aliás, eu fui o chefe do Galvão Bueno, quando eu era diretor da bandeirante, ele me perguntou, o que você acha de eu ir para a Globo? Eu digo, claro, vai, vai ganhar mais, lá tem mais vivibilidade e tal. Mas no final, você queria ver a festa, você vê os jogadores que estão lá até agora, os filhos, não sei o quê. Teve 15 minutos, que é meia hora, e você querendo curtir aquelas emoções no estádio da torcida argentina. Por que eu não cortava para Bueno os Aires, para a gente ver a emoção do povo argentino? Mas ficou numa coisa que não terminava, aquilo começou a me incomodar. Eu acho que ele merece todas as homenagens, parabéns, sucesso, só que a sua vida, você foi um sujeito muito importante na história da TV brasileira. Mas foi um exagero. Por isso que eles preferem o espetáculo, o espetáculo àquele acontecimento esportivo. O que aconteceu, a extraordinária partida que nós vimos, que entrou para a história, ficou em segundo plano, mas total. Nós ficamos chocados aqui no estúdio. Com quanto durou esse negócio. E eu querendo ver o Messi, eu querendo ver os jogadores argentinos, a torcida, o pessoal lá em Buenos Aires comemorando, e tivemos que aguentar uma chorumela de horas. Eu fico chocado com isso. É tudo pelo entretenimento, tudo pelo espetáculo, sei lá o quê. Ah, pelo amor de Deus.